Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas, e se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal, só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom galera, os conteúdos do canal aqui tá ficando cada vez mais incrível, e eu agradeço bastante o apoio que vocês vêm dando também, claramente, né, deixando o like, se inscrevendo aí no canal, a gente tá batendo as metas muito rápido, a gente tá com a meta de bater 24 mil inscritos, a gente já está batendo, eu agradeço muito de coração a todos vocês que estão ajudando, se você é novo por aqui já aproveita pra se inscrever, pra deixar o like, pra fortalecer o canal do DNXCSGO, fechou? Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre Source 2, como tá sendo desenvolvida, se tá sendo desenvolvida, o que vai acontecer, entendeu? Bom galera, muita gente acha que quando a Source 2 for lançada, você não vai conseguir tá jogando mais o CSGO, justamente pelo motivo dela ser pesada ou coisa do tipo, então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre se o seu PC vai rodar. Primeiramente galera, eu quero saber de vocês, uma opinião de vocês aí, um comentário dos senhores, aqui nos comentários abaixo, eu quero saber de vocês quantos FPS o seu CSGO hoje roda, beleza galera? Porque a partir disso eu vou fazer um vídeo bem interessante pros senhores, tá? Então acompanha os vídeos aí do canal DNXCSGO, que eu vou estar mostrando tudo pra os senhores, fechou? Galera, é o seguinte rapaziada, é o CSGO Source 2, vamos lá. Toda vez que lança uma atualização, querendo ou não, o CSGO busca trazer uma melhoria para o CS, pode parecer que não. Mas da última atualização de shaders, sim, pesou mais o CSGO, claro, qualquer PC antes rodava o CSGO, mas a atualização, tudo que eles trouxeram pro jogo, deu uma melhora significativamente na gameplay, tá galera? A gameplay melhorou um pouco, deu mais fluidez para o game, entendeu? Possibilitando várias outras novas coisas aí dentro do CS, que antes não era possível galera. Antes não tinha nada disso não, antes era muito sequinho, entendeu? Então acaba, acabava que não dava jogo, essa é a realidade. A atualização, querendo ou não, foi boa. Pra muitas pessoas foi ruim, né? Essa é a realidade. Comentem o que vocês acham, galera. Vocês acham que aquela atualização de shaders foi boa? Eu não sei, mas particularmente eu acho que foi boa justamente pelo motivo, pelo motivo de ser uma atualização que deu uma otimizada dentro do CSGO para todos os PCs. Que nem eu já falei com vocês galera, pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe dessa coisa, né galera? Tem ninguém, acho que quase ninguém sabe, essa é a realidade. Eu vou comentar com vocês aqui e vocês comentem para os seus amigos, compartilhem esse vídeo para os seus amigos aí que tem PC fraco, etc. Principalmente porque o canal de NX CSGO ajuda todo mundo que tem PC fraco aí a estar aumentando FPS do seu CSGO. Se você não viu, os diversos vídeos aqui do canal para ajudar vocês a estar aumentando FPS. E brevemente terá mais um que eu fiz uma regedit muito top para estar aumentando FPS para ajudar todos os meus inscritos que... Mano, eu já passei por isso, eu não sei, eu não conseguia jogar CSGO bem. E hoje se eu consigo jogar CSGO bem é graças à minha dedicação. Então eu sempre venho tentando trazer algo para estar melhorando o PC de vocês, beleza rapaziada? Galera, basicamente é o seguinte, para quem não sabe, o CSGO hoje tem essa Source, Source 1, que a gente está na Source 1, né galera? O que acontece, família? Ela particularmente não utiliza placa de vídeo, galera. Tipo assim, utiliza, utiliza, claro que utiliza. Não como deveria estar sendo utilizado, entendeu galera? Ela hoje, o CSGO preza tanto para um processador, porque tem gente que às vezes compra uma placa de vídeo RTX, que não sei o que lá. Compra um processador baratinho, zoado e vai jogar CSGO e sente aquele drop de jogo, entendeu? Tipo assim, o drop que eu falo é que fala, no PC que eu tenho, a placa de vídeo que eu tenho deveria estar rodando muitos FPS. Tem muita gente aí que, tipo, tem esse pensamento, né galera? E não, o CSGO hoje, ele preza muito, mas muito, mas muito mesmo, galera, pela questão do processador. Se você não tiver um processador bom, meu amigo, infelizmente você não tem nada. Galera, e resumindo, sobre rodar em PC, pode ter uma grande chance de estar rodando em PC fraco, sim, tá galera? Pode ficar tranquilo, por quê? Porque ela vai só melhorar, vai estar atualizado, galera, entendeu? A atualização se consiste em quê? Começar a utilizar mais a sua placa de vídeo. Se você tem um PC fraco e não utiliza a placa de vídeo, agora vai estar utilizando, entendeu galera? Basicamente, vai me ver aí no início, por exemplo, desses gráficos realistas ou coisa do tipo assim. Eu acredito que não. Posso estar errado? Posso. Mas comenta aqui nesse vídeo para estar dando força para o DNI em questão disso, galera. Eu espero que... E para a Valve entender que não é para fazer isso, pelo amor de Deus, galera. Valve, Valve, calma, respira. Nós não podemos fazer um CSGO daquele jeito, entendeu? A gente precisa jogar CSGO, entendeu galera? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se caso vocês gostarem, é muito importante que vocês deixem o like aí. Se inscrevam no canal, se caso não estiver inscrito, para estar ajudando o canal. DNX está batendo a meta de 24 mil inscritos. Lembrando também, se você quiser utilizar o K-Drop para estar montando um inventário legal dentro do CSGO, lembre de utilizar o promo code DNXCSGO para estar dando aquela moralzinha para o DNI lá, beleza rapaziada? Todo mundo, um grande abraço para todos vocês, que fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho